Música Música Nossa, ah Sandrinho Eu to falando que vocês estão sov virtual Não, eu não cometi nada, mano. Como assim, ele tomou um do Vini já? Quase. Olha lá, cinquentinha de cada um, Vinão. Cinquentinha de cada um. Vai ficar em cima do play, hein? Joga na mesa aí. Em cima do play, ali, ó. Cadê? Quando for jogar... É, vai, já põe o primeiro aí, ó. Vinão já depositou aqui, ó. Cinquentinha. É. Eu louco, bicho! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? É hoje. Aqui, ó. Vai começar o sorteio já, hein? Vamos lá. Calma aí, mano. Vai, filha. Prazer é meu, hein? É corintiana mesmo. Tá marcando, né? Primeiro a jogar... Aêêê! É o primeiro a jogar ou isso é só o Chiris? É o primeiro. Primeiro jogo? Nossa, eu tremei mesmo. Não, não é Sandra, é Pedro. Já quer roubar, mano É assim que faz, né? Ó, Pedro contra É a chave, é a chave Aê, ó, Pedro contra Vini A chave do outro lado, hein? Tá bacana, pega o Eric, tá bom, velho Aí, pelo que eu vi aí, queria jogar com o Mila A gente já precisa de bom estar A melhor no outro pai, ó A outra fase tá boa, hein? Valendo 400 reais ali, ó Aí, eu sorteio aqui rolando, ó Passa pro time, passa pro time Primeiro vacilo que tem aí Que filho, ó É pra dar uma briga, vamos embora Começa aqui, ó E vai começar o primeiro jogo aqui Pedro e Vinícius, Vinícius e Pedro Aqui no San Siro Arena, galera Championzinho que rolando Nossa E agora é a hora, né, mano? Esse estérgio tá aí, mas não goste mais, mano? Ai Jesus dá, Jesus dá Amém Jesus tá aqui O time é forte, velho O Ares, o ataque é muito forte O Liverpool Caralho Vamos de Firmino Desculpa Isso aqui é profissionalismo Vai, vai, cadê o takezinho? Fez o McSell, pra ver O takezinho? Vai, pega a bola, vai levando a bola Até um tempo Rapaz, nossa Olha isso, olha isso, meu Deu bom, deu bom Deu bom Impossível Caralho, esse aí até que roubou Pega, deu bom, né? Deu bom Tá ali o isqueiro, ó Ótimo Ótimo Tá com tenso, né, irmão? Tá chegando a hora Tá com tenso, né, irmão? Muito suave O que é mais forte, velho? O que é mais forte, velho? Ah Tá bom Isso que eu falei, tudo é... O que você falou? O Barcelona Até não vai, gente Tipo É mó trampa, né? O polo Ai, é Não Não Eu não vou cometer o eu do técnico Não vai ver Dois, três e vai Dois, três e vai Um É É É Quem se esmaiar primeiro Fez o vinhozinho, hein? Não, não, toma logo, vou dar um pratiquinho Fazer logo Ah, seu mimadinho Não pode chorar É Psicológico Tem lá Que isso, né? Ficou demais Ficou demais Ficou demais Ficou demais Filma, filma o olho dele pulando, ó Pelo menos eu faço isso, no meu jogo O que ele fazia assim, ó? Filma Filma E aí, não, hein? Tá bem fácil Ah, é É só colocar pra jogar, né? Nossa, as pernas tão todas suadas Meu Deus, que defesa Você é o Liverpool, Mia? Eita Quase, hein, Mia? O Liverpool tá bem suado Você tava um gol da sua demissão, hein? É Pegou Pega Meu Deus, sem fim É isso, mô Ouvi, demonstre agora Segura O mal dos dois, tá mais chapado É, e ó Não, não, não O que é isso? E família, só pra finalizar o vídeo aqui Porque eu fiquei doidão na segunda, não rolou Perdi de 8x1 pro Sandro na final Ele deixou, ele foi humilde Não, não, não deixei, eu tava mal E ele ganhou 400 contas Vai ter outro aí Vai ter outro, deixa aqui nos comentários Se vocês curtiram E se a gente faz isso já em abril Champions Inc É isso família, tamo junto E até o próximo, Champions Inc é nóis